Como prospectar cliente B2B Eu sei que você não gosta de pegar no telefone, de tomar não, de ficar tomando chá de cadeira de secretária Mas hoje eu vou te dar um passo a passo definitivo pra você passar por qualquer secretária E conseguir agendar uma reunião com um cliente que você sempre sonhou em vender Cara, antes de mais nada Ó, aqui embaixo tem um botãozinho pra você se inscrever Tem um sininho que você marca toda vez que eu publicar algo novo Você vai ser notificado e você pode deixar sua curtida Isso ajuda o nosso trabalho a alcançar mais pessoas Então é muito importante você fazer isso Antes de eu falar sobre como você começa a prospectar Você reparou que estamos com um cenário novo? É, sim, estamos com um cenário novo Então, ó, meu objetivo de hoje é te dar um passo a passo bem simples Pra você conseguir começar a agendar a reunião com clientes corporativos Agora, antes de eu te explicar como você vai fazer isso Deixa eu te contar um hack Lá no meu perfil do Instagram Eu deixei um passo a passo Se você seguir, você vai conseguir ter acesso a sete ferramentas gratuitas Pra você automatizar o teu processo de prospecção Já pensou? Você dá play e vê só as reuniões chegando Os e-mails sendo respondidos e as pessoas pedindo Por favor, venha aqui demonstrar o seu produto e o seu serviço Pois é, eu fiz essa lista Vai lá agora conferir Cara, a primeira coisa que você precisa reconfigurar na tua cabeça Se você quer prospectar cliente Você tem que entender que prospectar é interromper Você vai interromper Você precisa fazer com que a pessoa pare na outra ponta De fazer o que ela tá fazendo pra prestar atenção em você O que você não pode fazer? Porta a porta Gastar muito tempo Não conseguir chegar na frente do cliente certo Então por isso que hoje eu quero te ajudar a organizar isso Mas de uma maneira muito simples Bora lá Que eu separei alguns passos que vão te ajudar justamente a gastar pouco tempo e conseguir trazer reunião Passo 1 Você precisa entender quem você prospecta E entender quem você prospecta é saber qual é o tamanho da empresa Quantos funcionários ela tem Quais são as características dessa empresa Que região geográfica ela tá Você precisa ter a descrição dessa empresa pra que você possa pesquisar e construir lista Passo 2 Redação Não adianta você procurar alguém falando do que você faz Ah, eu sou uma agência Ah, eu dou consultoria Ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo Não O teu cliente não quer saber o que você faz O teu cliente quer saber Dos problemas que ele tem, como que você resolve Como é que você vai descobrir isso? Simples Pega seus últimos 10 clientes Liga pra esses caras e pergunta Qual era o problema que você tinha quando você me descobriu? Qual foi a diferença que eu fiz na sua vida? O que melhorou no teu negócio depois que eu passei a te atender? Se você ainda não tem nenhum cliente Você vai ter que criar uma hipótese Como que você acredita que o teu produto ou serviço ajuda aquela pessoa? Para de falar do produto E passa a falar da transformação Qual o resultado que você entrega? Passo 3 Definir quem você quer atingir Você já sabe quais são as empresas que você quer vender? Sorry Tua época de agência Fala aí Duas empresas que você gostaria de vender e atender Que faria o teu negócio mudar de patamar Rápido Cara, eu queria vender pra Petrobras Tentei E não consegui E eu queria ser frio Tipo assim Eu tinha uma agência menor Eu queria ser frio De uma outra agência que era maior Boa Então Petrobras e uma agência maior Pensa agora, velho Pega um papel e caneta Lista 10 clientes que você gostaria de atender Sabe? Tipo Faz essa lista Porque isso te ajuda meio que a achar a direção Depois que você entendeu Quem são esses 10 clientes Eu vou te dar um hack Pra você descobrir Como você entra em contato com esses caras Passo 4 Agora você tem que descobrir os dados de contato Existem diversas ferramentas que te ajudam Justamente a descobrir O e-mail e o telefone Se o teu cliente tá no LinkedIn Lucha é um app lindo Que tem 5 créditos no gratuito Te mostra o celular e o e-mail da pessoa que você quer vender Se você vai prospectar só por e-mail Snovio.io Tem o Finded Lead Tem o Hunter Tem um montão de ferramentas Eu vou deixar aqui Na descrição do vídeo Algumas ferramentas que você pode usar Mas lembra que lá no meu Instagram Tem 7 gratuitos pra você fazer isso 5 Redação Ó Método mais escalável Pra você conseguir agendar uma reunião São e-mails frios Qual que é o erro que a galera comete? Ou o e-mail só fala de si Ou faz um e-mail e não acompanha Fazendo follow-up Uma sequência mínima Eu gosto de trabalhar com 3 e-mails E-mail 1 Explicando qual que é o valor que você gera Você não vai falar do teu produto Você vai falar do problema que você resolveu E-mail 2 Fazendo follow-up Referência ao e-mail anterior Você deu uma olhada no meu e-mail anterior Eu sei que você tá muito ocupado Mas me dá 5 minutos que eu posso te explicar Como eu resolvo esse problema do teu negócio E-mail 3 Separação Cara, estou entendendo que pra você Não é uma prioridade resolver esse problema Normalmente é um e-mail que você dá um Puta vida Soco e a pessoa reage pensando assim Caramba, é uma prioridade pra mim resolver esse problema Passo 6 Envio de e-mails Você já escreveu a redação Você já tem os contatos Agora você vai dar play Existem diversas ferramentas que permitem com que você faça isso Em especial, duas que são gratuitas Uma é o ISO 9.io Ele deixa você usar dois meses gratuitamente E tem o Apollo.io O Apollo, ele deixa você prospectar até 150 contatos por mês Sem pagar absolutamente nada Se você quiser usar essas duas ferramentas São excelentes ferramentas Existem outras ferramentas que você pode testar Mas nada como começar sem pagar nada Pra você aprender Quando você começar a ter resultado Você investe e contrata Ou uma versão avançada desse plano Ou muda de ferramenta Passo 7 E o último Lide com as respostas Você tem que ter atenção em dois pontos Primeiro Uma parte das pessoas que você vai prospectar Vai apenas abrir o teu e-mail E a abertura de e-mail é um bom indicativo De que existe uma oportunidade na outra ponta Eu tentaria fazer uma ligação pra todo mundo Que abriu o e-mail mais de uma vez Nas ferramentas você consegue consultar Quem abriu duas vezes o meu e-mail Liga pra pessoa falando Cara, eu acabei de te mandar um e-mail E eu vi que você abriu Ou então Eu acabei de te mandar um e-mail E tô me perguntando Como é que tá teu desafio em tal ponto Segunda coisa Uma parte das pessoas irá te responder o e-mail Quando a pessoa responder Você tem que estar muito alerta Pra de cara já propor A pessoa vai falar Então, eu tenho agenda na terça-feira Cara, já manda o convite Terça-feira, 3 horas da tarde Eu tô te ligando Pra gente fechar esse bate-papo E conseguir entender Como eu consigo te ajudar Lembra Primeira reunião O teu objetivo não é vender O teu primeiro objetivo é entender Qual é o problema que a cliente tá passando E conectar a tua solução Com o problema que ele passa Se você colocar cada um desses passos Pra funcionar no seu negócio Eu tenho certeza Que até o final dessa semana Você consegue ter a tua primeira reunião agendada Não esquece de voltar aqui e comentar Consegui ter a minha primeira reunião agendada Aqui do lado vão aparecer dois vídeos Que são complementares a esse conteúdo E eu sei que você conhece alguém Que precisa aprender a prospectar Pegue esse link Joga no WhatsApp Compartilha com todo mundo E vamos pra cima E vamos pra cima E vamos pra cima E vamos pra cima